E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai adaptar uma receita americana, é isso aí, o brisket. Essa é a carne mais famosa de churrasco nos Estados Unidos, que nada mais é que o nosso peito bovino, mas feito de uma maneira toda especial. E eu falei adaptar porque esse brisket é feito em uma churrasqueira chamada pit smoker. E essa churrasqueira é uma espécie de defumador, e a carne fica ali por 12 horas. É óbvio que a gente não tem um pit smoker, até porque eu moro dentro de um apartamento, não tem como defumar nada lá dentro. Porque se não, além de deixar minha casa toda cheirando fumaça, eu ainda acho que vou expulso do condomínio. E se você gostou da ideia, já deixa o dedo no joinha aí, hein? Isso ajuda bastante o canal. Se não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações. Bora lá pra essa receita? E pra começar, a gente tem que fazer um tempero chamado Dryer Hub. Bonito nome, né? Mas nada mais é do que a mistura de um monte de tempero seco. É isso mesmo, um monte de tempero seco e sal. O sal, eu tô moendo o sal grosso, porque ele tem bem menos química que o sal refinado. Então, é mais saudável, né? Eu prefiro. Porque em casa a gente usa bastante o sal grosso moído, ao invés de usar o sal refinado convencional. Aí a gente pega todos os nossos temperos, estão todos na descrição do vídeo, não se preocupem com o nome certinho e as quantidades. E vai misturar, e misturar bem, até homogenizar tudo. Aqui, além do sal, a gente tá usando páprica defumada, pimenta do reino, alho em pó, cebola em pó, fumaça em pó, açúcar mascavo e café. É isso mesmo, café. E como eu falei, não se preocupem, porque tá tudo na descrição do vídeo. Todas as quantidades, tudo certinho. É só dar uma olhada lá. Depois que tiver tudo bem misturado, pessoal, é só ir colocando em cima da carne e ir massageando, bem devagar. E tomando um cuidado, pra que todos os pontos da nossa carne, do nosso peito bovino, fiquem com o tempero. Esfrega bem do primeiro lado, depois vira e faz exatamente a mesma coisa do outro lado. Coloca o nosso tempero e vai esfregando bem na carne. Até que toda a superfície fique temperadinha. Essa carne vai ter que ficar descansando por uma a duas horas. Depois disso, um ingrediente muito importante, pessoal. Fumaça líquida. Isso mesmo, fumaça líquida. Hoje em dia, já é fácil encontrar em supermercados ou então em casas especializadas em frios. A gente coloca dos dois lados. Essa aqui é em spray. Eu comprei aqui perto de casa por R$ 12,00. E vale bastante a pena, porque fica muito saboroso. Na nossa receita é essencial e dura bastante. Depois de aplicada essa fumaça, a gente coloca em um plástico. Dá mais uma borrifadinha por dentro. E vai fechar bem e tentar tirar o máximo do ar possível. Quando estiver bem fechadinho, isso vai pra geladeira por 24 horas. Ou de um dia pro outro. Se você conseguir fazer com dois dias de antecedência, fica melhor ainda. Passado 24 horas ou então dois dias, nós retiramos a nossa carne e vamos embrulhar com papel alumínio. Lembrando que a parte mais brilhante do papel alumínio é sempre pra dentro. E não adianta, pessoal, tentar economizar no papel alumínio não, hein? Não vale a pena. A gente enrola com seis voltas de alumínio, pra ficar bem vedado. Pra virar uma espécie de bombom. Passa de um lado e depois fecha com mais duas voltas do outro. Levamos ao forno pré-aquecido a 200 graus por 3 horas, pessoal. Passadas essas 3 horas, a gente tira o alumínio e coloca novamente no forno 45 minutos de um lado e 45 minutos do outro lado. Primeiro o lado da gordura pra baixo e depois o lado da gordura pra cima. E olha que espetáculo de carne, pessoal. Vê se parece que isso aqui é um peito bovino. Olha a maciez desse corte. Fica muito saboroso. E a fumaça, pessoal, a fumaça líquida, ela deixa um sabor de churrasco, um sabor de defumado espetacular. Fica muito bom. Vale muito a pena fazer, pessoal. Fica um sabor incrível. E uma dica, sabe o caldinho que fica na assadeira? Se a gente cortar em pedacinhos e ir molhando nesse caldinho, vai ficar melhor ainda. E então, gostaram da receita? Muito obrigado pela companhia. Se realmente gostou, não esquece de deixar o like. E se inscreve no canal. Ativa as notificações, porque ajuda bastante o canal a crescer. Se você tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Se tiver alguma crítica, por favor, deixe nos comentários também. Não se preocupa. Isso ajuda muito a gente a melhorar os próximos vídeos. Fica com Deus e até a próxima receita. Valeu!